Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou convidar vocês a fazer uma bela transformação aí na roupa que vocês têm em casa. Então são pinturas, duas delas naturais, tá bem legal o vídeo de hoje. Vamos para o nosso passo a passo. Oi gente, vamos aqui começar com a blusa escolhida que é esta branca. Ela é de algodão e facilita mais na hora do pigmento. A pintura da vez será a mais natural possível, será com uma beterraba apenas. Eu vou cortar ela aqui em cubinhos. A blusa tem que ficar no recipiente para receber água quente. Deixe agir por 30 a 40 minutos aproximadamente. A outra forma é você deixar numa panela diretamente no fogo, até obter a coloração desejada. Eu aproveitei e decorei, coloquei glitter, purpurina e ficou muito cheio de cor. Eu amei o resultado. A segunda ideia vai ser com essa blusa aqui mais escura. Vai ficar bem legal o resultado no final. Aqui eu vou modelar e eu vou usar um gafo para poder me ajudar. Ela vai ficar assim. Depois eu venho com um barbante ou uma corda e vou passando em volta da blusa. Depois é só amarrar. Depois vem a vez da água sanitária. E eu vou jogando aqui em alguns pontos da blusa. Vou deixar agir por até 10 minutos aproximadamente. O importante é que se você deixar no sol, ela vai agir muito mais rápido. Depois jogo algumas tonalidades de tinta para tecido. Deixe secar. Depois você pode lavar normalmente. Deixe secar novamente e pode usar. Olha só que show! Por último, a transformação será neste short. Vamos usar corante. Desses que usamos em comida. O famoso urucum. Pois é, ele deixa o tom mais alaranjado. Aqui eu deixo ferver a água. Coloco uma quantidade do colorau. Mexo. E depois vem o short já úmido. Isso é importante. Mexo bem para poder a pigmentação pegar por todo o tecido. Deixo agir por alguns minutos. Depois eu vou retirar. Vou lavar. Deixo secar. E depois vocês já sabem, né gente? É só usar. Bem legal a ideia de hoje mesmo, né gente? Então aproveita aí. Manda ver. Depois me mostra o resultado lá no meu Instagram. Arroba da Cina Prontão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí